Muito bom dia a todos e a todas catarinenses que acompanham essa programação através da TV da Assembleia Legislativa, através do YouTube, dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e também a todos os que estão participando diretamente aqui da nossa audiência pública. Vamos dar início à audiência pública que vai tratar sobre as questões relacionadas ao atendimento junto ao INSS. É promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa por requerimento desse deputado e aprovação de todos os demais deputados da comissão, a quem já cumprimento, deputado José Milton Schaefer, deputado Maurício Scudillac, deputado Vicente Caropreso, deputado Jair Lotto, deputada Ada de Luca, e a todos o pessoal que compõe a nossa equipe de trabalho, cumprimento os convidados e convidadas que serão normalmente nominados conforme nós vamos passando a palavra. Quero apenas situar a questão ainda de forma rápida, porque cada um dos que irão falar depois vão abordar determinados aspectos. Nós temos uma situação bastante difícil em Santa Catarina, no atendimento junto ao INSS, face às questões de falta de pessoal, que tem causado angústia em todos aqueles que buscam atendimento, seja por perícias, seja por auxílio-saúde, auxílio-acidente, aposentadorias, ainda esta questão de ser, hoje, a exigência tudo digitalizada, e nós temos dificuldade da população como um todo ter acesso aos meios digitais, de poder juntar esses documentos com agilidade. O próprio parque, acabo também de receber uma mensagem vinda de pessoas que estão diretamente atuando ali no INSS, informando o parque tecnológico sucateado, e a internet das agências é de 1 MB, tornando tudo lento, os sistemas centrais da Dataprev frequentemente travam, dificultam o tráfego de dados, também precisa ser renovado, nós temos, portanto, aí uma série de questões, é claro que a grande questão, a maior questão, pelo menos na minha avaliação, é a falta de pessoal, pouca gente disponível para atender esses milhares de pessoas que estão nas filas aguardando o atendimento. Além disso, com certeza, será abordado aqui também, especialmente, acredito, pela OAB, através do doutor Jorge, a questão deste IPL, do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, também exigindo pagamento antecipado de perícias, isso vai ser mais uma dificuldade também, que o segurado vai enfrentar. Portanto, nós estamos com esse tema bastante colocado de forma bastante intensa, face à quantidade de pessoas e à angústia daqueles que, às vezes, dependem de um benefício previdenciário para a sua sobrevivência, muito mais ainda nesse momento em que temos um contingente muito de pessoas, de desempregadas e sofrendo aí por conta desse momento econômico que o país vive. Tem também as questões da pandemia, que nos preocupam bastante ainda, e essa Comissão de Saúde tem feito inúmeras ações na busca também de que possamos ter os melhores mecanismos possíveis de enfrentamento à pandemia, que ainda permanece, e a questão agora mais da vacinação, que esperamos que possa andar com mais agilidade para que possamos ter a nossa população imunizada. Mas o tema central é as questões do INSS. Eu quero, para começar o início da nossa audiência pública, conforme já alguns contatos preliminares feitos antes desta audiência, nós, então, abriremos a palavra aos nossos convidados. Eu peço que fique em torno de cinco minutos, se for menos ok, se for um pouquinho mais também aqui nós vamos ter um pouco de tolerância, apenas talvez eu faça uma intervenção para avisá-los do tempo, em respeito também às diversas falas que vão ter. Vamos ouvir e depois, ao final, levantaremos algumas questões e poderemos fazer alguns debates de encaminhamentos. Nós estamos também aguardando a participação, eu não vejo ainda linkado, mas da nossa representante coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília, dos nossos deputados federais e senadores, que atualmente é a deputada federal Ângela Amin. Eu tenho uma ordem de falas aqui, é claro que se houver alguma necessidade, alguém fala antes ou depois, pode me perguntar aqui, a gente vai ser flexível, mas eu proponho iniciarmos com o Edson Paulo Damin, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Joaçaba e Região, coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador de Joaçaba, CISTE. Por que pelo Edson? Pela importância, pela representatividade e também porque foi com este grupo da CISTE, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador de Joaçaba, que nós fizemos uma reunião e ali surgiu, então, a proposta dessa audiência pública, que formalizei depois aos demais membros e que foi prontamente acatada. Então, eu gostaria de passar a palavra, Edson, para que você faça esta fala inicial na nossa audiência pública. Bom dia, deputado Sareta, bom dia aos demais colegas que participam dessa audiência pública. Em nome da CISTE, que é a Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Joaçaba, nós queremos agradecer ao deputado Edson Sareta, que ouviu a nossa reivindicação e não mediu esforços para a realização dessa audiência pública, que tratará dessa questão tão importante que é o acesso aos direitos previdenciários e assistenciais que estão sendo legados aos trabalhadores e a toda a população em geral, que não têm acesso às plataformas digitais e que, ao mesmo tempo, não compreendem pela complexidade de como solicitar os benefícios. A CISTE, Joaçaba, sempre atenta aos problemas e na busca de soluções que envolvem as questões de saúde da classe trabalhadora. Não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação e a busca de uma solução com relação específica às alterações ocorridas no INSS, com a implantação do meu INSS, que é o sistema totalmente digital, como já mencionado pelo deputado Sareta. Ocorrem vários problemas após essas alterações feitas, ou seja, ocorreram com essa implantação do sistema digital a toda a população brasileira, pois ela dificultou e praticamente tornou acesso a qualquer benefício por parte da população quase que impossível. Não estão conseguindo ter acesso. Primeiramente, precisam criar uma senha de acesso ao sistema digital e aí já começam as dificuldades enfrentadas pela população. Tudo que eu vou mencionar aqui é o que a gente ouviu dos trabalhadores, de um modo geral, e também da população, mesmo aquelas que são autônomos ou que estão desempregadas em busca do benefício assistencial. E essas alterações, como já mencionadas, a maioria da população, então, como não consegue acessar, precisam procurar alguém que consiga fazer esse acesso e que tenha, no mínimo, um conhecimento de como funciona o sistema, como navega nesse sistema do INSS digital. porém, a partir desse momento que já começa a exploração das pessoas. Como as pessoas não têm mais atendimento nas agências presencialmente, pela falta de servidores, não recebem orientações qualificadas, ou seja, quando vão na agência para que seja atendida presencialmente pela falta de servidor, são orientadas para procurar o sistema digital. E a dificuldade que começa por aí acaba muitas vezes desistindo de buscar os seus direitos. e uma outra parcela acaba pagando para atravessadores para conseguir acessar o benefício. Pago, então, para fazer a senha, pago para se conseguir fazer um requerimento simples de um benefício e pago ainda, o detalhe é que se conseguir o benefício, vem a perícia, o resultado é feito através, novamente, pelo acesso digital. Ou seja, além de pagar pela senha, de pagar para requerer o benefício, pagam ainda para requerer o resultado que muitas vezes é negado. Então, diante disso, não podemos afirmar que o INSS contribui, aliás, podemos afirmar que o INSS digital, ele contribui para a exclusão de grande parte da população dos seus direitos previdenciários e assistenciais, principalmente aqueles que não têm acesso à internet, que não têm o smartphone, que não têm nem a condição ou não têm o conhecimento necessário. Portanto, não conseguem acessar o meu INSS e solicitar os seus benefícios. e não têm também, muitas vezes, condições de compreender o aplicativo, porque ele é muito complexo. Agora, esses serviços como o cadastro de senha, de busca pelos benefícios previdenciários, que se tem direito, e que deveria ser disponibilizado de forma gratuita a todos os contribuintes e assegurados, não estão acontecendo pelo simples fato de que não se tem atendimento presencial nas agências. Eu estou repetindo isso porque é a questão principal, é a falta de servidores e o não atendimento diretamente nas agências. Então, a falta de consideração também do governo federal, no sentido de que a alteração do sistema digital, que entendemos necessária, mas que não pode ser obrigatória a todos. Isso pelas dificuldades que a população enfrenta e que eu já citei. Também a falta de servidores para atender as demandas dos contribuintes, que se evita, sim, um problema social, o que já está ocorrendo, pois todas essas questões aqui levantadas são recorrentes e estão causando prejuízos sérios a toda a população como um todo, pois aquele contribuinte ou segurado que busca um benefício PIF infelizmente tem que sacrificar essa pequena renda para pagar para ter acesso que deveria ser gratuito e que não é disponibilizado, ou seja, não consegue acessar e vai ter que pagar para o atravessador ou quem tenha. Não estou dizendo que a pessoa que faz o serviço eu não deva receber pelo serviço, apenas que a pessoa que não consegue acessar, talvez não consiga o benefício, precisa pagar para alguém que eu faça. E, pasmas, senhoras, que a população, quando não consegue acessar o sistema digital, ela não pode ir na agência porque não tem atendimento físico, aí é orientada para acessar o 135. Outra penura, outro trauma e outra complicação para a população para a população, porque quando você consegue acessar o 135, você fica muitas vezes aguardando a gravação, aguarde tantos minutos que será atendido, ou a sua, o seu atendimento ocorrerá em 30 minutos ou uma hora. E, além da dificuldade das pessoas poderem acessar na orientação recebida pelo sistema do 135. Então, quando a pessoa consegue agendar ainda o benefício pelo meu INSS, seja através do terceiro ou através do 135, lá, novamente, vai na perícia médica. Aí, outro fardo, outro problema que a pessoa encontra. Lá, ela é tratada com total desprezo pelos peritos, que, na maioria dos casos, sequer olha os exames ou sequer olha na cara da pessoa que está ali à sua frente. Sequer verifica a questão humana também, então fica. Então, o benefício, simplesmente esse perito, ele não examina essa pessoa, não olha os exames que ela apresenta e, na maioria dos casos, trata, além de tratar mal a pessoa, ela indefere e diz para o segurado, vai ver o seu resultado daqui 30 dias, uma hora, duas horas, no sistema digital. Ou seja, novamente, ela tem que pagar para acessar o resultado de uma perícia de um benefício que ela pediu e que, muitas vezes, lhe é negado. E, ainda, aqueles que conseguem acessar, eles relatam a demora para a conclusão das análises dos benefícios, principalmente quando esse benefício foi negado, ou seja, ela tem que entrar com o recurso novamente. Novamente, esse recurso demora para ser analisado e vai ter que pagar novamente para ver o resultado do recurso, ou seja, a todo instante ela está pagando e, muitas vezes, não está obtendo o recurso que ele devia ser gratuito de forma prática e fácil, principalmente pela falta, então, dos servidores. Por todas essas questões que eu levantei e outras que poderíamos relatar, nós precisamos urgentemente de uma mudança no atendimento da população por parte do NSS. Até sugerimos algumas. É necessário, então, urgentemente, a volta do atendimento presencial nas agências do NSS e que esse serviço seja disponibilizado a toda a população, porque as pessoas precisam do atendimento presencial nas agências do NSS e, para que o NSS possa realizar esse atendimento presencial, vai precisar realizar concursos para contratar servidores e disponibilizar, porque nós estamos, então, com um grande déficit de servidores aí e que acaba tendo esse problema levado, então, à população. E, também, o acesso ao NSS deve ser facultativo no digital, somente para as pessoas que têm condições de acessar essas plataformas. Não poderia e nem deve ser obrigatório, no nosso entendimento, com as discussões que fizemos aqui com vários sindicatos também e com a população de um modo geral, que, se o acesso existe, é claro, é para modernizar, concordamos, mas ele não deve ser obrigatório e, sim, facultativo. Quem tem condições de acesso, quem não tem, vai na agência presencial e deve ser atendido. Precisamos, também, que sejam revistas as questões dos peritos, que realmente façam o seu trabalho, o que não está ocorrendo no momento, e que, após as perícias médicas, os contribuintes já saiam do NSS com o resultado do benefício requerido, se foi concedido ou se foi negado. Essa, também, é uma reivindicação nossa. Por que, com essa questão do ambiente digital, ou seja, do NSS digital, acabou-se as filas físicas e aumentou-se as filas virtuais? Então, gerou-se um outro problema que joga-se para a sociedade poder sanar isso. Temos que lembrar que a previdência social, ela é um patrimônio da população brasileira e que contribui imensamente para o NSS e agora está tendo seu acesso negado, ou seja, pela barreira imposta através dos atendimentos digitais ou pela falta de atendimento presencial nas agências. E a atuação do NSS no formato digital desde antes da pandemia está contribuindo muito para o aumento da desigualdade no Brasil, contribuindo ainda para o aumento da pobreza em nosso país, pois afasta dos seus direitos previdenciários e assistenciais toda a população brasileira, mas principalmente aqueles mais vulneráveis. Então, diante desse fato e que, como o Sarita falou, nós tivemos uma conversa preliminar com ele, ele nos ouviu, levou isso para os demais deputados e que bom que todos tiverem essa consciência de poder dar essa oportunidade para que possamos levar todos esses problemas aí da sociedade para quem é de interesse, para que se mude, que se resolva essa questão. Então, essa é a reivindicação nossa da CISTE, dos demais sindicatos aqui dos trabalhadores de Joa Sabe região, mas também é como um todo da população em geral. Então, a nossa preocupação é nesse sentido e esperamos que após essa audiência aqui, a sequência a gente consiga realmente mudar essas questões aí, deputado. Era isso. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson, que é o presidente dos sindicatos trabalhadores do comércio de Joa Sabe região, coordenador da CISTE, lembrando também que, além da falta de servidores administrativos, falta também profissionais médicos, que isso é uma questão chave para fazer as perícias. Jandir José Seldesler, coordenador estadual da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, FETRAF. Eu quero, inclusive, Jandir, agradecer porque ontem no meu pronunciamento na Assembleia sobre esse tema e sobre essa audiência me foi muito útil a correspondência que vocês enviaram colocando uma série de dados, inclusive uma pesquisa que a realizaram, acho que você vai mencionar isso, é claro que dei créditos, mencionei a FETRAF e usei uma boa parte daqueles dados para embasar também o meu discurso. Por cinco minutos lhe passo a palavra. Bom dia, deputado Sareta, bom dia a todos que nos acompanham nessa importante audiência pública. Parabenizar aqui ao deputado, à Comissão de Saúde pela realização deste importante debate deputado e de forma muito breve trazer algumas considerações que inclusive a pesquisa que o senhor mencionou que nós realizamos junto aos nossos 35 sindicatos, mais de 120 municípios de abrangência no estado de Santa Catarina, no que tange de maneira especial ao assegurado especial o agricultor, a agricultura familiar que compõe a base da nossa organização. Então, primeiro tratar aqui sobre as questões relacionadas aos assegurados especiais do INSS, nas dificuldades no atendimento decorrente à falta de pessoal já mencionado inclusive pelo Edson, pelo deputado, a dificuldade no agendamento dos pedidos como de aposentadoria, pensão, salário e maternidade ou outros benefícios assistenciais. O atendimento digital que na nossa avaliação não é inclusivo dos beneficiários, não tem acesso ou desconhece por completo inclusive o mundo digital. Então, nesse contexto, deputado, a nossa federação, a FETRAF, manifesta inicialmente o nosso repúdio à situação do desmonte na política pública de estado que na nossa avaliação é tão fundamental que é a previdência social que é o INSS e que são parte de grandes lutas de milhares entre os trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar os nossos assegurados especiais de maneira especial. E aí, um pouco os dados da pesquisa que nós realizamos então, deputado, junto aos nossos sindicatos como eu já mencionei. 83,4% avaliaram como regular ou péssimo o atendimento que vem sendo oferecido de modo online pelo INSS. Uma avaliação que reflete a situação do atendimento de modo geral e pode ser conferido nos demais dados que eu quero apresentar aqui na sequência. Em relação ao aplicativo Meu INSS 91,7% afirmaram que ocorre instabilidade falta de opções em buscar respostas e processos baixa capacidade de anexar a documentação solicitação de envio de documentação já apresentados e inseridos no sistema. Em relação ao DISC 135 58,3% responderam que este atendimento deixa a desejar acesso demorado as opções para a informação não são claras. Encaminhamento de benefícios 87,5% apontaram a demora no processo de finalização na análise dos processos. Um outro dado importante o tempo resposta de benefício e indeferimento 75% dos nossos entrevistados afirmaram que os processos demoram mais de 90 dias mais de 3 meses para serem avaliados. Dentro de indeferimentos deputados 62,5% dos auxílios doença são indeferidos seguidos da aposentadoria rural e auxílio maternidade com índice de 16,7% cada um deles. Esses dados que nós entendemos serem assustadores demonstram o quanto a população está desassistida pelo sistema previdenciário em virtude da precarização no atendimento. Problemas de compreensão técnica do INSS 66,7% responderam que falta entendimento no momento da avaliação na documentação apresentada pelos segurados especiais. E aqui eu ressalto deputado porque ainda em 2020 nós tivemos uma audiência com a gerente de canais do INSS de Brasília que mencionou naquela oportunidade a criação de um núcleo especial para análise de pedidos de benefício dos assegurados especiais justamente pela preocupação que a gente havia manifestado das especificidades que tem os benefícios de um núcleo de pedidos Opa Tivemos um o seu microfone foi fechado se puder abrir novamente Oi sim deputado me ouve então 66,7% como eu falava falam dessa dificuldade né e o o INSS havia assumido um compromisso inclusive com as organizações do campo da criação deste instrumento né de um núcleo centralizado especializado para análise dos benefícios da seguridade especial né da agricultura familiar e outras categorias né o acesso virtual né ao levar em conta esta forma de acesso ao INSS né o que que a gente faz aqui como ponderações importantes primeiro dificuldade de acesso uma vez que a internet no meio rural infelizmente né não é não é universal ou seja os agricultores precisam muitas vezes né desembolsar altos valores na instalação e quando conseguem né muitas vezes não garante a qualidade necessária para utilizar certos aplicativos né locais com dificuldade enfim é um outro fator o acesso a esses aplicativos exige especificações de conhecimento necessitando anexar documentos digitalizados com pouca capacidade de armazenamento outra questão é a qualidade dos documentos né anexados muitas vezes ficando ilegitíveis sendo que usuários né os agricultores familiares não possuem em suas casas escâner esferamento de digitalização especial né ou celulares mais mais modernos né então considerando aqui os elementos acima né a forma virtual se torna um atendimento não inclusivo na nossa avaliação reafirmando a necessidade de manutenção e ampliação da questão profissional junto aos atendimentos do INSS e diante disso então deputado o que a Federação da Agricultura Familiar a FETRAF defende primeiro o fortalecimento da previdência social o atendimento qualificado com ampliação de profissionais né e seu quadro técnico analistas peritos assistentes sociais capacitação aos técnicos que fazem a análise né dos pedidos de benefício agilidade nas análises e retorno dos processos manutenção e ampliação das agências do INSS o atendimento presencial é fundamental na nossa avaliação é política pública que garante o acesso à internet né nós temos muita dificuldade nesse contexto nos espaços da Agricultura Familiar e destacamos a importância de firmar convênios deputado com do INSS com as confederações federações sindicatos para auxiliar no acesso dos agricultores aos atendimentos da previdência e por fim né nós queremos reiterar então o nosso compromisso na defesa dos direitos dos nossos agricultores e agricultoras familiares no fortalecimento do INSS de modo especial né a previdência social né que está aí assentada na lei 3.807 aprovada em 26 de agosto de 1960 né então deputado é um pouco essa nossa avaliação os dados que a gente fez levantou né e a preocupação que a gente tem aqui de maneira especial com a agricultura familiar e o Edson já dizia da dificuldade imaginem vocês senhores e senhoras a dificuldade ainda maior que enfrenta a agricultura familiar né que tem dificuldade nos equipamentos principalmente na questão da internet no interior que tem uma péssima qualidade então deputado obrigado aqui pelo espaço e ficamos à disposição muito obrigado tanto importante as suas colocações Jandir em nome da FETRAF a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina eu comunico que já temos também na nossa audiência a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense que reúne os deputados federais e as deputadas federais e os senadores a nossa deputada Ângela Min eu inclusive consulto deputada Ângela em função da agenda em Brasília se pode aguardar um pouco para fazer sua fala para lhe situar um pouco melhor a questão ou já gostaria de fazer imediatamente uso da palavra deputada Ângela o seu microfone está por gentileza ligando o seu microfone ok deputado o senhor manda eu posso acompanhar mais um pouco mas pelo que eu entendo está antecipando um pouquinho há necessidade de pegar dados para subsidiar o nosso trabalho aqui em Brasília mas eu vou continuar ouvindo e depois a gente acerta ok nós temos em seguida os representantes da OAB é muito importante vão situar inclusive algumas questões que tramitam em Brasília então vamos ouvir mais umas duas ou três falas em seguida eu lhe passo a palavra doutor Jorge Luiz dos Santos Mazera advogado presidente da comissão de direito previdenciário do regime geral da OAB Santa Catarina doutor Jorge vou lhe passar a palavra já de antemão agradecendo que também tem nos ajudado nos passando subsídios importantes para nós podermos fazer essa discussão importante lhe passo a palavra também por cinco minutos obrigado deputado Sareta cumprimentando o senhor cumprimento a todos os demais presentes aqui e não vou estender até para não gastar o nosso precioso tempo com cumprimentos e irmos então direto ao ponto antes de mais nada parabenizá-lo e parabenizar a comissão de saúde por esse evento muito importante não podemos jamais esquecer a importância de ouvir as bases e aqui nesse evento nós estamos ouvindo quem está diretamente relacionado sofrendo com o problema porque infelizmente a situação do atendimento no NSS e não é de hoje é um problema e nós precisamos de união para buscar soluções e é possível nós entendemos que é possível gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma divisão segmentando vamos colocar assim a fala nesse sentido aqui do atendimento o primeiro ponto que a gente deve nós entendemos que devemos tratar é o atendimento ao segurado o atendimento no requerimento dos benefícios o atendimento na agência esse é um ponto que engloba desde a reabertura das agências até a demora efetiva na análise dos requerimentos realizados e a gente vai tratar disso logo na sequência e o segundo ponto então só para dividir a fala é a questão das perícias médicas por que essa segmentação que eu proponho porque é importante que todos saibam já adiantando que a perícia médica não é mais um serviço do NSS ela ocorre nas agências do NSS mas os médicos peritos hoje aliás desde 2019 são uma carreira própria então tem uma organização própria então ao se falar de perícia médica há que se fazer e se atentar para esse detalhe bom seguindo então penso que é muito importante a participação aqui de todos esses segmentos que estão aqui representados todos esses segmentos da sociedade e a OAB não podia estar de fora porque ela não se queda ao seu papel constitucional de representante também da sociedade e prático prático por que? porque o advogado junto com a defensoria pública é aquele que irá representar o segurado quando o NSS não lhe atende seja corretamente ou quando dá negativa desse benefício tanto na via administrativa quanto na via judicial então nós temos sim penso eu uma contribuição importante a fazer por estarmos à frente representando uma significativa parcela desse segurado de todo o nosso estado enquanto categoria advocacia presidenciária em todo o Brasil é notório o aumento das ações judiciais e esse é o primeiro ponto acho que é importante a gente fazer uma análise dessa conjuntura previdenciária deputado Sareta para que todos entendam nós temos um cenário já nos últimos cinco anos de reformas reformas não aqui só a reforma da previdência alterações legislativas que antecederam a reforma da previdência e que alteraram de forma significativa a estrutura como eu mencionei a própria carreira dos médicos peritos mas também instituíram não benefícios mas alterações por exemplo os servidores do INSS passaram a receber a trabalhar mediante produtividade quando o INSS criou e enfatizou principalmente de 19 para cá os grupos de trabalho os pentestinos que se fala que atacam de tempos em tempos certos benefícios obviamente que ninguém deseja fraude e nem se comita isso mas é importante que se combata os excessos porque sabemos que na prática esses pentestinos acabam saturando os direitos de muitos segurados depois disso então avançando na parte legislativa tivemos em 2019 uma reforma da previdência que alterou a estrutura da previdência social no Brasil fez num primeiro momento aumentar as demandas porque quem tinha direito buscou garantir em razão da nocividade dessas alterações legislativas após a reforma e por outro lado houve um represamento também daqueles que não puderam então acessar o seu benefício de aposentadoria ou enfim algum outro benefício e estão no aguardo desses benefícios de regra e resumo quanto a reforma da previdência eu poderia trazer sem sombra de dúvida que ela distanciou significativa parcela da população do seu direito principalmente da aposentadoria e a gente tem que tratar aqui também da pensão por morte sofreu uma diminuição significativa no valor do benefício o que se verifica também nos demais então os dois pontos principais da reforma é esse distanciamento ao impor novos critérios também o valor a diminuição como regra do valor do benefício bom paralelamente a isso o INSS trabalhou e vem trabalhando ao longo do tempo desde 2017 investindo no que já foi dito né pelos dois colegas que me antecederam e muito bem falaram aqui muito bem pontuaram a questão digital o atendimento digital o INSS vem passando ao longo dos anos por um sucateamento vamos colocar assim em razão da não realização de concurso eu tenho dados aqui deputado Sareta retirado de ação e civil públicas e inquérito junto ao Ministério Público Federal por o caso eu posso lhe passar depois a comissão da ordem fez um parecer no ano passado quando da contratação dos militares destacando a importância do concurso público para suprir e auxiliar no atendimento aos segurados por quê? porque apenas o atendimento virtual como dito não supre não supre porque ele afasta significativa da parcela da população que não domina as tecnologias digitais deixando essa parcela da população à margem ou às vezes até como dito à mercê de oportunistas e aproveitadores e não é isso sequer dados que eu tenho do Fórum Interinstitucional Presidenciário do ano passado demonstram que 90% do atendimento do NSS se dava na ocasião por esses atendimentos aqui que eu falo sistemas virtuais do meu NSS 135 nós entendemos que a retomada do atendimento nas agências do atendimento presencial é de veras importante para garantir o acesso da população ao atendimento então junto ao NSS e nós temos aqui então outro fato que foi a eclosão da pandemia do coronavírus que fechou no primeiro momento todas as agências assim como parte do comércio indústrias e etc só que o NSS em setembro do ano passado reabriu parcialmente suas agências reabriu com cinco apenas cinco serviços todos esses cinco mediante agendamento prévio então se o segurado chega numa agência ele não consegue atendimento o que não podemos concordar então só temos hoje cumprimento de exigências perícias médicas justificação administrativa avaliação social e reabilitação profissional todos os demais serviços vejam que no meu NSS que é o aplicativo temos o NSS há elencados cerca de 91 serviços nós temos apenas cinco e cadê então os outros 86 à disposição do segurado não podemos concordar com isso bom então seguindo nesse caminhar até para cuidar aqui do tempo como pedido não é suficiente e não concordamos com essa forma de atendimento é preciso sim como dito tratar uma série de situações inclusive internas a gente tem dados tem acesso a dados que demonstram que realmente como dito acho que até pelo próprio deputado Sareta a rede de servidor de internet na intranet aliás do NSS os computadores e os sistemas que são em torno de oito sistemas que os servidores utilizam para fazer análise dos benefícios são ultrapassados arcaicos e não se comunicam bem com os atuais sistemas por isso instabilidade tão grande então essa parte tratar essa parte interna estrutural é importante também e isso a gente tem que tratar com o NSS e com a data breve deputado Sareta que já fica aqui um encaminhamento para que quem sabe ao final dessa audiência tenhamos aí alguns encaminhamentos esses já seriam deles então para que busquemos junto ao NSS e a data breve porque os sistemas são a data breve que administra para que a gente possa melhorar nesse segmento bom mas nada disso é suficiente se não tivermos a realização de concurso e como eu disse antes eu tenho dados aqui que demonstram que no ano de 2017 por exemplo o NSS então tinha um déficit de 19.500 servidores 19.500 servidores é praticamente a metade do total que o NSS possui hoje há uma estimativa de que o NSS possua na casa de 20 a 21 mil servidores na ativa talvez esse número seja um pouco flutuante em razão da aposentadoria de muitos servidores que incorporaram certas educações e também foram afetados pela reforma da previdência de 2019 então não temos como nos afastar para esse primeiro segmento que eu comentei do atendimento da análise dos benefícios da realização de concurso público nós precisamos a ordem tem posicionamento nesse sentido temos notas técnicas encaminhadas ao Conselho Federal com esses dados eu tentei resumir muito aqui mas eu compartilho com aqueles que quiserem porque o treinamento e a capacidade a estrutura de trabalho desses servidores é importante para garantir esse atendimento bom seguindo então a parte da perícia técnica gostaria de falar muito mais deputado aprofundar muito mais mas eu estou tentando respeitar o tempo a perícia médica e já encaminhando aqui para os dois últimos tópicos e o final da minha fala a perícia médica como dito nós temos é um outro gargalo que o segurado sofre muito há cerca de um mês foi veiculado inclusive passou até no fantástico em vários jornais de circulação nacional há cerca de dois milhões de benefícios pendentes de análise no INSS desses benefícios desse total de dois milhões vejam o absurdo tá cerca de 500 mil são benefícios que tratam de incapacidade auxílio doença auxílio aposentadoria por invalidez agora teve até alterações recentes conta o nome mas eu estou me abstendo aqui da parte técnica e tratando para que todos compreendam a fala então vamos ficar aqui com o coloquial auxílio doença aposentadoria por invalidez auxílio acidente cerca de 500 mil desse total estão aguardando análise são só desses e a perícia médica está ricamente envolvida por que implicitamente envolvida por que os peritos tem que fazer essa análise e nós temos uma situação muito delicada quanto aos peritos como eu disse primeiro são outra carreira segundo os sistemas não se conversam faz meio senhores que no início da reabertura em fevereiro de 2019 os peritos médicos fizeram uma greve dizendo que não voltariam ao trabalho com toda a regulamentação eu participei de uma das vistorias representando a ordem na agência do INSS do centro de Foranópolis todos os requisitos estavam ali e por 15 dias eles se recrutaram a retornar ao trabalho a realizar as perícias e isso deixava então os segurados sem a apreciação do seu requerimento da sua análise lembrando estamos falando aqui de verbas alimentares do sustento de muitas famílias e quando se fala em benefício de incapacidade temos que ter em mente que esse segurado ele está incapacitado incapacitado quer dizer não poder trabalhar não trabalhar é não receber o benefício do INSS sobretudo nesse ponto ele tem grande importância é a rimo de muitas famílias então a perícia médica nós vimos essa situação temos que melhorar o trato dos peritos a gente verifica muitas vezes que o perito ignora o segurado isso é uma questão de respeito inclusive não é só uma questão funcional é uma questão de respeito é um cidadão é um ser humano que está do outro lado análise é um treinamento também desse perito e mais a gente verifica participamos enquanto comissão da ordem na intermediação de reuniões principalmente no extremo oeste deputado Sareta com agências de São Miguel do Oeste e de toda aquela região buscando que fossem deslocados médicos peritos porque nos grandes centros nós vimos que há um quantitativo minimamente aceitável de médicos peritos mas eles não querem como são uma carreira própria então o NSS não pode mais mandar eles não querem se deslocar e ir para cidades mais longevas então isso faz com que tenhamos também esse problema então um outro encaminhamento nesse sentido seria a questão dos médicos peritos para a contratação ainda que temporária de outros médicos peritos e aqui a gente não está falando reitero do NSS mas da Secretaria de Perícias Médicas então que oficiemos ele assim como a ordem já fez solicitando a contratação de mais médicos o treinamento desses médicos e a designação destacamento desses médicos para essas cidades fora dos grandes centros para que possamos garantir o atendimento dos segurados e não obrigá-los é uma crueldade sem fim a se deslocar por 70, 80, 100 quilômetros para ter acesso a uma perícia chegando lá e muitas vezes nem ter um médico olhando, examinando seus exames e olhando no seu rosto e por fim um terceiro e último ponto deputado e não temos como deixar de tratar peço desculpas aqui pelo avançar do tempo mas é importantíssimo o senhor muito bem fez um pronunciamento agradeço pelo envio da moção e do pronunciamento enquanto presidente da comissão de saúde quanto ao PL 3914 de 2020 esse projeto de lei federal e eu aproveito aqui a deputada federal Angela Min a quem me dirijo nesse momento deputada para pedir que toda a bancada catarinense foi oficiada toda a bancada federal catarinense foi oficiada pela ordem com cópia do nosso parecer sobre esse projeto de lei sobre o substitutivo desse projeto de lei 3914 que é um absurdo que é de uma fronta tamanha porque ele visa se a gente tem a negativa na via administrativa o segurado vai o que? vai buscar a defensoria a advocacia e vai buscar o seu direito no judiciário e a gente tinha até então um requisito que era a justiça gratuita e esse projeto de lei inovou no sentido de cercear de afastar o segurado do acesso do próprio acesso ao judiciário à justiça porque ele impõe novos requisitos mais difíceis de serem supridos além da justiça gratuita ele impõe de forma concomitante que o segurado tenha que pertencer à família de baixa renda e o que é pertencer aqui à família de baixa renda até meio salário mínimo per capita de renda ou então renda total do grupo familiar de até três salários mínimos eu pergunto aos senhores o que é uma família com até três salários mínimos ou 550 reais per capita ter que destacar parte do seu orçamento em benefícios de capacidade reitero aqueles em que o segurado em que o provedor muitas vezes da família não tem condições de trabalho e obrigá-los a retirar o adiantamento dos honorários médicos periciais então isso na verdade é uma forma de evitar com que o segurado busque após a negativa do INSS o seu direito junto ao judiciário então deputado agradeço mais uma vez e reitero aqui os três encaminhamentos a reabertura das agências o treinamento e a melhoria das condições de trabalho dos servidores do INSS e a realização de concurso público quanto ao atendimento do INSS quanto às perícias médicas a contratação de mais peritos o treinamento e a designação destacamento desses peritos para as cidades do interior e na questão judicial o apoio para a negativa para que não ocorra a aprovação do PL 3914 como comentado muito obrigado obrigado doutor Jorge bom os encaminhamentos finais da reunião acho que você conseguiu fazer aqui praticamente todos eles pelo menos listar a gente vai voltar depois ao final mas foi muito boa por isso inclusive deixamos aqui o tempo um pouco mais alargado para essa sua colocação eu vou passar agora o doutor Diogo depois então vou passar a deputada Ângela em função também da agenda federal e depois a doutora Lisiane pela ordem aqui depois nós vamos seguindo os demais doutor Diogo Diego vamos aqui doutor Diego Eduardo todo escato é membro da comissão de direito previdenciário do regime geral da OAB doutor Diego também passo a palavra para que faça as suas colocações e muito obrigado pela sua presença em nossa reunião bom dia deputado de Sareta demais deputados e membros participantes dessa audiência a imagem aqui para mim está travada mas se vocês estiverem me ouvindo eu continuo ah ok então inicialmente gostaria de parabenizar por essa audiência um tema de suma importância principalmente no que tange ao serviço social realizado pelo INSS pela Previdência eu separei alguns pontos para destacar aqui nessa audiência que refletem inclusive nesse embaraço e no aumento das reclamações com relação ao serviço prestado pelo INSS inicialmente a gente percebe através dos clientes e segurados que nos procuram a falta de capacitação dos atendentes do canal de atendimento do 1-3-5 muitas vezes aquele segurado hipossuficiente incapaz com dificuldade de acesso como muito bem relatado pelos demais membros dessa audiência eles buscam atendimento através do 1-3-5 e nesse atendimento eles encontram muitas vezes informações distorcidas da realidade e também orientações que até prejudicam muitas vezes o processo do próprio segurado então a gente verifica a necessidade realmente da ampliação da capacitação dos atendentes para que eles possam imediatamente quando o segurado entrar em contato já receber uma informação que seja verídica sobre a sua situação outro ponto também que eu gostaria de relatar é com relação às perícias no mesmo dia que o segurado vai até o INSS realizar a perícia ele já recebe um documento que informa que no mesmo dia até as 21 horas ele já vai ter o resultado dessa perícia entretanto não é o que ocorre na prática na esmagadora maioria das vezes o segurado além de aguardar um grande prazo para realizar a perícia ele ainda vai precisar mais um tempo para conseguir o resultado da perícia então ele fica ligando muitas vezes no 135 aqueles que conseguem o acesso do meu INSS acessam atualizam muitas vezes até os clientes eu fico grudado no dedo lá no F5 atualizam várias vezes e nunca vem o retorno dessa perícia então essa é uma questão que a gente verifica também fácil acredita-se resolver porque como já tem o laudo do perito ali no dia também poderia ser disponibilizado de forma mais imediata com relação também a alguns acontecimentos que ocorreram com alguns clientes e eles também relataram o que tem acontecido com demais segurados que é também com relação ao pessoal da agricultura o segurado especial muitas vezes eles têm realizado a perícia e o INSS através da instrução normativa determina que por falta de documentação não é possível indeferir o benefício de imediato então seria necessário o INSS abrir uma exigência para que o segurado oferecesse essa documentação que estivesse incompleta e o que tem acontecido não é isso o INSS tem indeferido o benefício imediatamente então o segurado aguarda um período para fazer a perícia realiza a perícia confiante que vai receber esse valor porque a incapacidade muitas vezes é completamente visível e fica aguardando às vezes meses para ter o resultado e quando vem o resultado já é o indiferimento então essa também é uma medida que poderia ser realizada pelo INSS que seria essa abertura de exigências antes do indiferimento e para finalizar também com relação a demora das análises dos pedidos que é um tema já corriqueiramente discutido por mais que teve também a decisão do STF no tema 1066 sobre os novos prazos de análise eu tenho processos por exemplo aguardando a análise desde fevereiro então já são vão fazer seis meses que ele está aguardando a análise isso se o INSS não abrir uma exigência quando dá a primeira análise e talvez posterga até o resultado do pedido administrativo a gente tenha em um ano então a gente verifica que realmente é um prazo muito longo e se não bastasse essa demora inicial a gente também tem que relatar aqui a demora excessiva no julgamento dos recursos apresentados no conselho de recursos da Previdência Social então são 29 juntas de recursos que analisam esses recursos e claro a gente entende que tem a medida judicial mas muitos entendimentos são favoráveis no conselho de recursos então é interposto o recurso e esses recursos o prazo realmente ele desanima ele é assustador e gera o desconforto com certeza da sociedade por exemplo se um segurado busca o auxílio do ENSA como o doutor Jorge falou com relação a troca do nome mas vamos utilizar o auxílio do ENSA ele tem a opção se for indeferido de apresentar um recurso ao conselho de recursos mas esses recursos tem sido julgados de um ano e meio a dois anos então é uma demora muito excessiva o pedido de aposentadoria por exemplo além de aguardar um ano na primeira fase talvez o segurado tenha que aguardar mais dois anos no recurso então é um prazo realmente que assusta e que tem deixado os segurados muito desconfortados então a princípio é isso que a gente observa a necessidade da capacitação dos atendentes que com certeza iria diminuir a demanda do atendimento físico no INSS também com relação a disponibilidade do resultado da perícia de forma imediata e medidas que possam acelerar os julgamentos no conselho de recursos da Previdência Social agradeço a oportunidade parabéns pelo tema muito obrigado obrigado doutor Diego Eduardo Todescato membro da Comissão de Direito Previdenciário Geral da OAB eu queria também agradecer nós temos mais de 100 pessoas na sala do YouTube acompanhando diretamente essa audiência queria cumprimentar o pessoal que está acompanhando pelo YouTube lembrando que a nossa audiência também está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia Legislativa quero agradecer também aqui ao Romeu Weirich do INSS de Concórdia também que nos subsidia com algumas informações importantes aqui em relação também ele menciona aqui que pelo que ouvimos a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência os médicos estariam nesse ministério seria extinta essa Secretaria da Perícia Médica essa é uma outra mudança que pode estar também em curso esperamos que seja para melhor enfim agradecer a todos que estão mandando mensagens sugestões e acompanhando e passo agora para a doutora Lisiane a doutora Lisiane que é juíza vamos pegar aqui é juíza do trabalho coordenadora do programa de trabalho do meio oeste ela também atualmente representante então do TRT na comissão intercentorial de saúde e segurança das cidades de Luzer na Joaçabe e Herval do Oeste e é também membro faz parte da diretoria da Amatra associação dos magistrados a Amatra inclusive fez bastante divulgação dessa audiência pública então portanto doutora Lisiane Vieira que bom que a vossa excelência fez essa nos ajudou nessa divulgação aceitou o convite está aqui presente e lhe passo a palavra e já daí comunicando a deputada Ângela também em função da sua agenda no congresso vou lhe passar depois da doutora Lisiane a palavra também doutora Lisiane com a palavra bom dia obrigada cumprimento então o deputado Neudi Sareta em seu nome as demais autoridades presentes e eu cumprimento também os trabalhadores e segurados do INSS que são a principal razão dessa nossa audiência pública aqui hoje em abril desse ano por ocasião do Abril Verde participando de algumas atividades com os demais integrantes das CISTS da nossa região veio essa questão do atendimento exclusivamente digital pelo INSS um problema a ser enfrentado aqui na nossa região e em todo o Brasil eu relatei uma experiência que eu passei recentemente eu perdi um amigo para a Covid-19 e eu me disponibilizei a ajudar a viúva a fazer o pedido de tensão então primeiro ela foi na agência aí da agência ela veio com um papel para acessar o meu INSS aí nós tentamos acessar o meu INSS fazer o cadastro dela e ali dizia que ela já tinha um cadastro então voltamos na agência para denunciar o problema aí descobrimos que na verdade ela precisava de uma senha inicial aí obtida a senha inicial voltamos para casa preenchemos tudo e aí eu posso dizer para vocês assim estou acostumada com o processo digital e que esse processo do INSS o meu INSS não é nada não é nada intuitivo não é de fácil para essa analisação você realmente tem que ter bons equipamentos para digitalizar os documentos você tem que saber os locais certos de inserção dos documentos você tem que ter um e-mail e assim a maior parte das pessoas não tem e-mail não usa o e-mail como forma de comunicação e essa é a forma de comunicação que o meu INSS usa com as pessoas para mandar redigitalizar incluir novamente cumprir exigências enfim é bastante complexo eu não estou aqui dizendo que o processo digital que o atendimento digital é ruim não ele é bom e ele com o tempo ele tende a incluir mais as pessoas facilitar mas ele tem que ser facultativo porque nós temos hoje uma nova categoria de excluídos que é o excluído digital e assim como o judiciário tem se preocupado com o excluído digital o INSS também tem que se preocupar com esse excluído digital toda essa complexidade infelizmente tem levado já foi falado aqui as pessoas a não buscarem seus direitos a buscarem atravessadores ou a excessiva judicialização que é algo que realmente nós temos visto hoje coisas simples de resolver que acabamos transformando em processo judicial tá e por fim eu só gostaria de ilustrar que toda essa situação me fez lembrar de um livro que me foi indicado na faculdade que depois virou filme que era o homem que fazia chover esse filme ele trata justamente da história de um processo de um jovem advogado que acaba patrocinando uma causa contra uma seguradora e no final se prova que essa seguradora tinha esse lema de dificultar e negar sempre porque a maior parte das pessoas não ia buscar o judiciário buscar o seu direito o INSS é um seguro social ele é um seguro nosso de todos nós não podemos permitir que esse nosso seguro esse nosso patrimônio se transforme em uma negação de direitos é importante o atendimento presencial o acolhimento nas agências do INSS e esse acolhimento tem que ser uma missão do INSS seria isso obrigado obrigado doutora Lisiane Vieira e essa sua colocação no aspecto humano do atendimento das pessoas eu acho que é muito importante especialmente pela sua função como magistrada que tem que seguir a lei tem que ver o que está escrito ali mas tem que sentir o sentimento das pessoas e analisar isso também eu acho que trazer isso também para além da letra fria da lei é muito importante muito obrigado pela sua participação deputada Angela Amin você se acompanhou até aqui está vendo que as demandas são grandes a senhora coordena o fórum parlamentar catarinense que reúne os deputados federais de Santa Catarina e as deputadas e os senadores as questões assim 30 segundos para resumir aquilo que a senhora já acompanhou questão de falta de pessoal gravíssima falta de pessoal no INSS é preciso mais gente né déficit de servidor precisa concurso público a questão dos médicos peritos precisa também a parte da infraestrutura do INSS de atendimento a rede da intranet da internet né e ali em Brasília tramita o PL 3914 ele teve inclusive uma relatoria do deputado Darcy de Matos que é um PL que está exigindo pagamento antecipado de perícias e algumas outras questões que vai dificultar o acesso dos segurados então há também uma grande manifestação no sentido da não aprovação desse PL 3914 enfim essas são algumas das questões até agora colocadas e eu passo a palavra que a Vossa Excelência também possa fazer a manifestação em nome do Fórum Parlamentar Catarinense eu gostaria mais uma vez de cumprimentar o deputado Darcy a Neudi Sareta falasse em Darcy eu já vim com Darcy e a todos os que aqui colocaram as dificuldades do INSS no atendimento ao cidadão o Neudi isso vem ao encontro de um curso que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina de mestrado doutorado depois me dediquei no ano de 2019 o trabalho foi sintetizado num livro que eu vou lhe encaminhar sobre cidades inteligentes onde a tecnologia é um meio de facilitar a vida do cidadão mas o foco que eu coloquei em todo esse trabalho não adianta nós termos uma série de tecnologias à disposição do cidadão principalmente no atendimento ao público nos serviços dos serviços públicos se nós não tivermos o cidadão preparado para utilizá-lo todo o foco eu sempre coloquei tem importância do preparar o cidadão para esse novo mundo o senhor vivenciou na Assembleia Legislativa nesse período de pandemia todo um processo de adaptação do trabalho remoto dos parlamentares dessa casa meu Deus eu estou aqui no meio da audiência e toco o telefone desculpa mas tocou o telefone eu tive que desligar eu estou no telefone então vem o encontro exatamente do da minha maior atenção nesse momento como deputada federal eu entendo que a tecnologia é importante é um meio mais fácil de chegar ao cidadão mas nós temos que ter uma boa rede aqui foi colocada dificuldade de acesso a a tecnologia ao sistema de internet em várias localidades ainda do estado de Santa Catarina imagina no nordeste nós estamos falando aqui de Brasil se nós temos essa dificuldade imagina em alguns setores do norte e nordeste para o acesso à tecnologia e principalmente o preparar o cidadão para esse novo momento por isso eu entendo que a necessidade de um processo de transição não de ruptura porque o que eu percebi aqui é um processo de ruptura a transição do atendimento pessoal para o atendimento remoto eu defendo o atendimento remoto eu acho que nós podemos facilitar tanto o trabalho da instituição como o trabalho do atendimento ao cidadão mas há necessidade dessa transição dentro desse ponto de vista a garantia do acesso a qualidade do acesso e preparar o cidadão para realmente esse novo momento por isso eu me disponho como representante do fórum catarinense a levar esse assunto em discussão junto ao INSS ao ministro mas eu preciso para que nós possamos facilitar a discussão eu preciso de mais informações então o que foi colocado nessa audiência se o senhor pudesse pedir para organizar essas dificuldades eu já vou já vou antecipar o pedido de audiência para o fórum e o senhor se compromete a me mandar esses subsídios bem claros para que nós possamos defender o atendimento ao cidadão eu acho que realmente o senhor como representante presidente dessa comissão e ligado à área principalmente à área da saúde não sei se ainda o senhor sabe o que é medicina mas eu espero sim tem todo um histórico não só na profissão mas na defesa dos interesses do bom atendimento à área da saúde no nosso estado e eu tenho certeza que nós possamos avançar nesse ponto de vista garantir um atendimento adequado ao cidadão nesse momento da sua vida fruto do resultado de um trabalho de uma vida que tem que ser realmente respeitado nesse momento em que a garantia da qualidade de vida dele possa ser assegurada então o deputado Neudi Sareta e os outros membros que aqui participaram colocando as dificuldades esse documento é de fundamental importância para que nós possamos subsidiar e poder discutir com conhecimento esse assunto junto ao ministério e junto ao INSS então eu aguardo mas imediatamente eu já vou solicitar a audiência pode ser? ok muito obrigado deputada nós já tivemos uma audiência em 2019 tratando desse assunto verdade mas como o trabalho remotamente assabalhou eu vou retomar o resultado daquela audiência mas anexando a isso que foi colocado na reunião de hoje coordenado por vossa excelência muito obrigado deputada Angela pela sua colocação sim nós vamos então como encaminhamento final depois das demais falas tirar a lista dos encaminhamentos e um deles então será esse documento ao Fórum Parlamentar Catarinense já peço assessoria da comissão que vá listando para a gente fazer esse encaminhamento sim ao final eu quero também mais uma vez fazer uma referência a todos que ajudaram a organizar essa reunião a equipe de Joaçava Hervaldo S quero fazer uma menção também ao Pedro Pedrinho Nogueira lá de Hervaldo S que nos auxilia nos representam o nosso mandato também pela articulação desta reunião próxima fala doutor Matusalém dos Santos desculpa eu não sei se alguém me chamou foi doutor Vicente não acho que não então vamos seguir aqui obrigado deputado Vicente depois lhe passo a palavra também nosso vice-presidente da comissão de saúde doutor vou passar então Matusalém dos Santos e depois o doutor Vicente doutor Matusalém dos Santos advogado da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina Bom dia deputado Saleta bom dia a todos os participantes eu quero em nome do presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Santa Catarina com o Iremar Antônio Martini cumprimentar e parabenizar a comissão por esse evento certo quero cumprimentar aí de início também especial os representantes da OAB doutor Jorge doutor Diego certo e vou tentar colocar algumas coisas que eu entendo que ainda não foi colocada porque os que me antecederam com muita propriedade né elencaram os problemas aí que são que é vivido aí pelos segurados BNSS né esses problemas que foram citados aí dos segurados especiais é um problema que aplica-se para todo mundo os segurados da indústria os segurados profissionais liberais os segurados dos MEI micro e pequenos empresários né enfim é um problema de todos os segurados né e que atinge não só os benefícios de incapacidade que foi o maior foco aqui né atinge também as pensões por morte o acesso a aposentadoria especial aposentadoria por idade aposentadoria por tempo e atinge também os requerentes dos benefícios da lei orgânica da assistência social né o benefício de prestação continuada porque ele não é um benefício previdenciário mas é o INSS que faz né a administração a gerência de analisar a concessão desses benefícios então realmente a previdência social ela acaba né sendo uma útil utilizada por 200 milhões praticamente de brasileiros né essa que é a verdade e por isso se torna um sistema gigante e com dificuldade de administração essa questão do acesso né que está muito vinculada aqui ao ambiente virtual que vem sendo implantado pela previdência já de algum tempo é um problema antigo da previdência social mesmo antes do ambiente virtual já era o segurado já tinha um problema de acesso foi citado aqui uma estatística de que 62% dos auxílios doenças são indeferidos essa é uma estatística de duas décadas ou mais sempre dois terços dos benefícios que são requeridos no INSS em média são indeferidos né isso é um problema histórico né claro que com acesso eu imagino que tenha pessoas que não estejam nem conseguindo requerer aí é um outro problema mais grave ainda porque se você requer e é indeferido você pode recorrer pode procurar né um advogado e sim alguém né pra pra ainda cuidar do seu direito essa que é a questão eu queria colocar a questão na seguinte ordem assim pra tentar ser um pouco didático e breve aí na minha fala né tentar subir minimamente o tempo que a comissão nos orientou nós temos um esforço que não é agora só desse governo já vem de algum tempo de da questão do processo de informatização digitalização da implementação dos meios virtuais e por conta disso nos últimos anos aí é o próprio INSS já vinha fechando algumas agências né já faz mais de 5 6 anos que não se tem concurso então isso afunilou para uma situação de termos menos agências e muito menos ainda servidores tem agência que tinham 10 do interior com 10, 14 servidores que passaram a ter um, dois servidores o INSS precisou fechar e realocar esses servidores para outras agências né então nós temos a implantação do sistema virtual numa numa lógica crescente e a desinstalação do sistema presencial também numa lógica crescente desinstalar e a pandemia acabou agravando tudo isso porque ela acelerou isso e ela gerou um quadro então assim do meu entendimento né na minha vivência aí de 25 anos de advocacia dedicada a toda a área previdenciária né gerou o seguinte quadro nós temos uma falta grande de servidores que já foi dito aqui mas sobretudo nós temos servidores mais antigos servidores mais antigos e servidores mais novos certo e nós temos como foi dito aqui pelo doutor Jorge né da OAB uma reforma da previdência e junto com a reforma um conjunto de normas com leis ordinárias com decretos alguns casos até por portarias que dificulta extremamente a compreensão do direito previdenciário por esses servidores porque o que que a reforma da previdência trouxe ela trouxe um cenário um quadro onde nós temos três no mínimo três gerações de direitos convivendo nós temos o tal direito adquirido as pessoas que implementam direitos na regra antiga nós temos as regras de transição que não são poucas né e nós temos as regras permanentes certo então tem servidor que não conhece isso e alguns conhecem só uma parte disso o servidor novo conhece alguma coisa nova o servidor antigo e tal e antes do fechamento da agência nós precisamos entender que esses servidores trabalhavam juntos então não era difícil para um servidor perguntar para o colega do lado tirar uma dúvida né e agora eles estão trabalhando em casa né e não só estão trabalhando em casa remotamente é uma coisa também que tem atrapalhado muito o NSS implantou um sistema de fila de atendimento uma fila digital né e o sistema distribui o processo do segurado para um local onde a fila é menor então às vezes um processo de um mineiro aqui de Criciúma é analisado no Maranhão e um processo de um agricultor um pescador do Ceará pode ser analisado no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso um processo de um segurado da agricultura pode cair numa agência de Florianópolis que não tem essa cultura de analisar esses casos né e esses servidores estão remotamente não só do segurado como entre eles também né então realmente tem tido um problema grave e nós ainda temos as tais forças tarefa que foi citado aqui pelo doutor Jorge a questão dos militares olha quando você traz um militar que já é reformado né e vem para a Previdência ele vem fazer um bico como que você vai treinar uma pessoa dessa qual é o compromisso qual é não é uma vontade dele não é uma fé mas ele vem nessa condição é isso que ofereceram para ele essa que é a questão né então nós temos todo esse problema das agências fechadas dos servidores da falta de concurso servidor antigo servidor novo servidor distante um do outro e o segurado distante de todo mundo essa que é a questão aí com o ambiente virtual né e com essas legislações como eu já citei aqui né e na então o que que eu entendo assim né que seja possível fazer para tentar ser um pouco breve aqui na minha fala né primeiro eu entendo que tem que implementar os concursos públicos isso é fundamental fundamental não pode um órgão né ter uma redução tão drástica não vai ser uma implementação de mecanismos online virtual que vão suprir é a falta de 19 mil servidores talvez fosse possível com esse mecanismo diminuir 5 10% no sistema gravativo em 10 15 anos mas não em 5 6 anos diminuir tanto e por que que aconteceu né essa é outra questão importante essa diminuição tão drástica não só não se fez concurso como as reformas acelerou a saída das pessoas as pessoas saíram do serviço por medo de reforma né e o servidor que não saiu servidor que tinha 55 anos de idade faltava um ano pra ele se aposentar e a reforma jogou ele por 65 qual é o nível de estímulo que esse servidor tem né então realmente são problemas amplos assim mas concurso público é uma questão que eu considero importante o governo federal como essa questão que eu concordo já foi falado por todo mundo que essa questão virtual online o trabalho ela é uma coisa e que não vamos voltar atrás isso é o futuro né da nossa sociedade então tem que ter investimento maciço pra melhorar essas plataformas esse software tal é a segunda sugestão como terceira sugestão investir muito em treinamento tem que investir né não só nos treinamentos dos servidores como talvez a previdência fazer propaganda com pequenos tutoriais pra que os segurados vão também passando a entender melhor essas questões eu acho que isso é treinar treinar o segurado olha só treinar o segurado essa é uma questão importante né claro tudo isso de forma simples equacionando custos né questões assim as reaberturas neste momento tem que reabrir de novo as agências e reabrir para atendimento físico porque mesmo essas poucas agências que reabriram o segurado precisa fazer um agendamento online entendeu e aí no fazer um agendamento online o agendamento é remoto e pra fazer um agendamento remoto ele tem que ter a senha do meu INSS e muitas vezes ele não consegue fazer a senha o problema de fazer a senha não é todo mundo mesmo um advogado talvez não consiga fazer a sua própria senha por quê? porque existe uma grande inconsistência de dados também vamos entender como que a previdência construiu esse a previdência não sei se todos nós doutor Matusa apenas desculpa interromper o dado já passou mais de 10 minutos nós temos uma série de falas e as 11 horas estou encerrando eu estou nas propostas ok mas estou encerrando vocês pessoal sabem mas é o programa é o maior programa da América Latina em termos de volume de dados né então assim quando você vai fazer quando a previdência montou esses dados ela precisou importar dados do CAGED do FGTS de uma série de lugares que eram dados antigos que tinham sido digitados à mão isso gerou inconsistência às vezes uma consistência no nome da mãe no nome do pai no PIS da pessoa no CPF e a pessoa pode até um juiz um funcionário do NSS talvez não consiga fazer a sua senha online ele precisa ir na Receita Federal corrigir um cadastro dele então esse é um problema grave então a reabertura com atendimento presencial e por fim né eu acho que poderia ajudar muito muito seria e agora teve legislação para isso a telemedicina para as perícias telemedicina isso tem legislação agora do ano passado retrasado então a previdência poderia também implantar a telemedicina e eu encerro né foi dito aqui por mais de duas ou três pessoas né que o segurado acaba caindo nos atravessadores é verdade e quando ele cai num atravessador este segurado não em regra não é bem atendido não só bem atendido na qualidade às vezes é atendido com um grande sorriso no rosto mas tecnicamente um atravessador nunca atende bem ele precisa ser atendido por um especialista ele tem que ser um advogado especialista que se um advogado atender ele e errar no processo dele ele pode reclamar na OAB quando um atravessador atende ele ele não tem onde reclamar e o que a gente mais vê aqui no escritório como especialista é que as pessoas às vezes são mal atendidas e quando vem um advogado que não consegue mais salvar o direito da pessoa ocorre a morte do direito previdenciário muito obrigado obrigado doutor Matusalém obrigado pelas suas contribuições eu vou pedir ainda tem uma série de falas pessoal vamos ter que reduzir um pouco o tempo aqui né eu apenas queria fazer alguns registros rápidos em primeiro lugar doutor Jorge Maser até lembra isso e eu tenho falado isso também com frequência em que pese todos esses problemas alencados é importante destacar o esforço de muitos servidores do INSS que não se não medem esforços para atender bem inclusive dias atrás um servidor me falou que estava lá de madrugada trabalhando estava só em sono foi lá despachar atender então quero destacar isso a questão central é a falta de servidores e não aqueles poucos que estão lá que são abnegados e esses nós temos que tirar o chapéu agradecer e parabenizá-los também quero informar que nós convidamos a superintendente estadual regional sul do INSS convidamos aqui a superintendência e tal para participar dessa audiência achamos importante fundamental infelizmente alegaram que não poderiam por viagens etc e também não foi designado nenhum representante deputado Vicente Caropreso passo a palavra ao Vassiletsky também a nossa comissão de saúde o nosso vice-presidente bom dia a todos bom dia a todos bom dia presidente bom dia deputada Angela Min que preside o fórum parlamentar catarinense não vejo outro deputado presente talvez o José Milton Schaeffer que estava deputada ADA e os demais participantes sempre que a gente ouve falar sobre previdência social dá um arrepio um arrepio por tanto sofrimento que as pessoas acabam passando num momento crítico da vida essa é a grande realidade os que estão me ouvindo agora e as outras pessoas também que estão assistindo eu faço medicina segunda e sexta atendo muito e pela minha especialidade vocês imaginam que muitas pessoas me procuram por razões de dificuldade no trabalho eu sou neurologista então é uma especialidade demandada por incapacidade física então eu vejo realmente um sofrimento dentro desse sofrimento vejo muitas vezes a área principalmente jurídica e de apoio muitas vezes se aproveitando das pessoas isso foi muito bem comentado pelo doutor Matosalem que precedeu quando as pessoas no desespero procuram ajuda e muitas vezes essas pessoas profissionais que sabem que é praticamente impossível se conceder qualquer tipo de auxílio insistem e cobram enfim são situações paralelas que nos que nos trazem uma verdadeira repulsa ao assistir essa situação por outro lado nós vemos um discurso e uma situação que já está há décadas assim praticamente um sucateamento do INSS e não há uma sinalização efetiva de que isso possa mudar em curto prazo e realmente as pessoas que estão trabalhando ali são verdadeiros heróis mas algo isso não não isenta nenhuma de nenhuma culpa o governo federal por assumir uma atitude proativa facilitando e ou pelo menos resolvendo dando a cabo as perícias e foi muito bem colocado de novo pelo doutor Matos Alen que existem métodos modernos agora de se fazer avaliações uma delas é a telemedicina então parece que nessa nessa fase em que pese já ter havido alguma melhora e rapidez nos agendamentos enfim exatamente no momento em que a pessoa precisa de uma perícia ali é que trava então a gente apela principalmente para deputada Angela Min que tem sido extremamente sensível solícita e que está providenciando um melhoramento que leve ao governo federal a nossa angústia por isso eu parabenizo ao mentor dessa audiência pública deputado Sareta aos demais deputados as pessoas que estão presentes com seus depoimentos todos válidos todos que levantam alertas de situações para beneficiar principalmente o aquele cidadão que está no fim da linha que precisa ser atendido e pelo menos dado um sim ou não e nem isso ele tem muitas vezes perspectiva de receber levando a mais perdas perdas financeiras com advogados com médicos com exames absurdos que são solicitados às vezes por perícias por exemplo às vezes a pessoa tem uma ressonância magnética de um problema que já tem dez anos e se sabe qual é o resultado pois é solicitada essa pessoa que faça de novo um exame absurdo que nada vai mudar o diagnóstico essa é uma outra situação que a gente vê no dia a dia tornando um inferno a vida do segurado e isso traz prejuízo demais para aquele que paga que é a saúde pública do medicípio geralmente isso e quando se fala em ressonância ou tomografia ou algum outro exame mais complicado significa fila de espera porque beneficiário não entra no início da fila para fazer perícia então é toda uma série de situações que expõem a pessoa principalmente mais fragilizada e que merece um olhar todo especial por que não dessa comissão de saúde e do fórum parlamentar catarinense obrigado obrigado deputado Vicente Caropreso vou passar a palavra agora ao Vitor Hugo Brasil defensor público chefe federal substituto da defensoria pública da união vamos tentar os cinco minutos mas o ideal é que fosse três minutos mas para não prejudicar também se puder no máximo realmente cinco minutos em função de outras falas e do tempo doutor Luciano bom dia a todos parabenizar aqui a comissão por essa iniciativa a defensoria pública ela presta assistência jurídica na área federal e um dos principais ramos é justamente o direito previdenciário assistência aos direitos previdenciários então a gente sempre acompanha com muita atenção e preocupação essa realidade que se formou no atendimento previdenciário buscando otimizar a fala e fazendo o menor tempo possível vou evitar repisar os temas que já foram muito bem apresentados a participação da população por meio dos meios digitais é uma realidade que vem para ficar ela deve ser incentivada mas a população não pode ser obrigada a segui-la ela deve ser adequada de acordo com as capacidades das pessoas e nos atendimentos previdenciários a pessoa já está num momento fragilizado normalmente são pessoas que estão doentes ou são idosas e o ambiente digital acaba sendo um ambiente não agradável para essa pessoa não é algo habitual dela por outro lado esse ambiente virtual ele traz facilidades reconhecíveis para todos que já tem uma familiaridade com ele ele traz facilidades evita que a pessoa tenha que se deslocar normalmente gera uma rapidez diminui custos a pessoa não tem que se deslocar até o local do atendimento e nesse sentido é importante que ele seja incentivado mas como eu coloquei antes a pessoa não pode ser obrigada a optar por esse meio principalmente quando a gente está falando de direito previdenciário para uma população necessitada às vezes num ambiente isolado ambiente rural onde ele não tem acesso a um sistema virtual estável e aí junta o problema nas duas pontas o sistema do INSS às vezes ele não é muito simpático à pessoa ele tem instabilidade e na outra ponta a pessoa tem pouco acesso à informática então às vezes a pessoa quer fazer o acesso pelo meio virtual e fica naquela dificuldade porque o sistema do INSS está instável e ele não tem um acesso constante e de qualidade à internet o que praticamente inviabiliza e aí é que a gente entra no maior problema não é só a demora ou a resposta negativa é a ausência de resposta e aí nesse ponto que eu queria trazer um outro aspecto que acho que não chegou a ser detalhado porque me precedeu é que recentemente o Supremo Tribunal Federal ele homologou um acordo entre a AGU e o Ministério Público tratando dos prazos para a concessão dos benefícios e fixando alguns prazos para a concessão de benefícios por incapacidade aposentadoria as pensões só que mesmo esses prazos homologados em acordo eles partem a partir do eles tem início a partir do requerimento e aí hoje o que a gente verifica é que várias pessoas não conseguem fazer o requerimento ou concretizar esse requerimento porque fica pendente a apresentação de algum documento e a apresentação desses documentos por meio virtual para essa população necessitada é muito difícil às vezes a ligação pelo 135 o agendamento ele até consegue fazer mas na hora que tem que apresentar um documento digitalizado isso inviabiliza a gente percebe pelo INSS que eles têm ciência disso e procuram melhorar o serviço só que a população não pode aguardar indeterminadamente a gente reconhece recentemente agora dia em julho dia 12 de julho foi publicada uma nova portaria ampliando os serviços presenciais pelo INSS mas mediante prévio agendamento e como foi colocado já aqui às vezes o agendamento é o problema a pessoa não consegue nem fazer o agendamento tem dificuldade na ligação pelo 135 não consegue o acesso pelo meu INSS para concluir não ir muito além do tempo os três pontos principais que já foram colocados aqui de maneira bastante completa mas eu acho que há uma necessidade urgente de correção de falta de pessoal do INSS e não é qualquer pessoal é uma legislação complexa tem que ser um pessoal treinado isso não é tem que se iniciar hoje para a gente ter uma solução dentro de um prazo razoável então não é algo que possa aguardar indeterminadamente a melhoria no sistema do INSS isso acho pode ser feito de imediato e pode ter um resultado mais imediato para a população e também a disponibilidade de serviços como colocou o doutor Matosalem de serviços de orientação de como utilizar essas ferramentas virtuais a pessoa normalmente ela vai ter receio na hora que entra num ambiente e além de ter receio ele tem receio pelo fato de ser um ambiente desconhecido o INSS disponibilizar tutoriais explicar com imagem e som como funciona esse ambiente pode facilitar para várias pessoas o acesso pelo meio virtual que é o caminho futuro para o atendimento sem prejuízo de sempre deixar as portas da agência aberta para aqueles que tem a dificuldade com o ambiente virtual doutor deputado seriam essas as colocações do momento obrigado pela oportunidade obrigado doutor Vitor Hugo Brasil defensor público chefe federal substituto da defensoria pública da união me lembra aqui também alguém que está me repassando um dado que entre 2003 e 2016 o número de agências abertas duplicou e a partir de 2016 se fez o caminho inverso exatamente por falta de concurso público e de pessoal Luciano Veras diretor do departamento de relações intersindicais e relações de trabalho sim de breve Santa Catarina com a palavra no máximo por cinco minutos vamos tentar deputado muito obrigado quero cumprimentar então o deputado Neldi Sareta e por extensão então já que o tempo é curto a todos os presentes deputadas e colegas que estão aqui inclusive aqueles que os observam aí nas redes sociais eu quero começar fazendo um breve histórico não inclusive ressaltando tudo o que foi dito aqui eu sou servidor do INSS desde 2003 já passei por área de auditoria interna na própria setores que implementam processos judiciais então atendimento desde o começo dos segurados então eu considero conhecer muito bem a estrutura do INSS e os seus processos de trabalho eu era do tempo deputado e nobres colegas e que a gente atendia no balcão e que a gente já olhava olho no olho do povo brasileiro do segurado e atendia os seus reclames as suas dúvidas minimamente ele sairia dali da nossa frente com as suas dúvidas solucionadas com as informações necessárias caso não as tivessem se não tivessem o direito ainda algum benefício com as informações necessárias para retornar no segundo momento com tudo em mãos e então ser definido o seu benefício isso se perdeu não existe mais isso não existe mais segurado e servidor e tirar dúvidas e conversar não existe mais olho no olho inclusive uma coisa muito importante que se perdeu foi a empatia que nós tínhamos do povo brasileiro para com o INSS e o servidor e do servidor para com o povo brasileiro porque não raras às vezes ele saia ia procurar uma informação e saia aposentado ou saia já afastado já saia com o seu benefício definido entendeu muitas vezes fui convidado para casamento de filha nós dávamos informações previdenciárias eu comecei em Rio do Sul no Alto Vale no supermercado porque as pessoas reconheciam o servidor do INSS e a função social que ele prestava inclusive isso era o motivo de orgulho pelo qual eu trabalhando no INSS sempre tive e que se perdeu ao longo do tempo então eu quero até inclusive cumprimentar o doutor Jorge aqui que deve recordar final de 2019 estivemos lá atendendo o chamado da OAB isso que foi o INSS digital foi implementado em 2018 no final de 2019 o OAB já preocupado nos chamou para entender o que estava acontecendo e o doutor Jorge talvez se recorde que eu disse está ruim mas estamos caminhando para o caos se nada for feito nós estamos caminhando para o caos no atendimento do INSS e hoje estamos aqui discutindo o caos é isso que está acontecendo nós estamos com servidores para vocês terem uma ideia quero aqui trazer um dado muito importante em 2016 nós tínhamos em torno de 38, 39 afastamentos de servidores por doença qualquer que fosse baixa imunidade ou qualquer coisa hoje em 2019 2019 nós já estamos chegando a 69% de afastamento de doença por servidores somos poucos carregando um piano gigantesco sem estrutura qualquer de atendimento aquilo que nós gostávamos de fazer que é prestar o serviço da população foi retirado de nós trago aqui em 2019 o decreto do INSS aqui que já impedia com que a gente fizesse o atendimento hoje se eu segurado conseguir passar por toda a via cruz excelentíssima doutora Lisiane se conseguir passar por toda essa via cruz eu também tentei ajudar um amigo e eu sou servidor do INSS precisei de 5 tentativas para tirar uma declaração de imposto de renda para ele de ganhos se conseguir e chegar a conversar com o servidor se por algum momento ele errou o agendamento nós não podemos refazer isso para ele nós não podemos inclusive dar qualquer declaração ou documento que não seja estritamente aquilo que ele pediu se ele pediu e conseguiu chegar até nós então é essa eu quero até fazer uma analogia muito rápida para finalizar aqui deputado do que está acontecendo com o INSS se nós fôssemos uma fábrica vamos dizer assim que produzisse automóveis porque é isso que virou nós viramos uma linha de montagem produtividade 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 nós fôssemos uma fábrica produzir carros nós seríamos uma das melhores produziríamos mil carros por dia o problema é que 900 carros dariam recalco e é isso que está acontecendo não há a direção central do INSS este governo não quer dar resolutividade atendimento ao nosso segurado ela quer dar produtividade e aí isso tudo retorna em recursos que ficam meses esperando em judicialização inclusive o ministério público e todos os órgãos de controle dizem que não há solução sem concurso público porque está se retornando tudo em judicialização cito aqui uma ação o que diz o ministério público para tentar finalizar os canais remotos especialmente o meu INSS ao tempo em que mascaram a precarização dos serviços da autarquia presidenciária do seu quadro funcional barram o acesso de milhões de pessoas a direitos que lhe assistem mais do que isso propiciam paralelamente a proliferação de terceiros prestadores de serviços sejam pessoas físicas ou jurídicas que cobram dos segurados e assistidos para obter pelos instrumentos virtuais a facilidade que a eles é negada e mais o silêncio da união diante das contratações dos órgãos de controle e dos reclamos da própria autarquia e seus servidores fazem crer numa deliberada vontade de desmantelá-la ao arrepio da probidade administrativa tudo isso retorna em judiciais nós estamos gastando só em 2016 antes do INSS digital mais de 9 milhões em multa dinheiro que via transversa que não é aplicada em rede estruturas servidores transversalmente escolam pela justiça então aqui deixo aqui meu abraço a todos me coloco à disposição quero dizer para o deputado Sareta o servidor que fez de madrugada deputado não é porque ele estava sem sono é porque a maioria deles trabalha o dia todo analisando juntando todas as telas documentos e tal e de madrugada eles processam esse benefício porque os servidores do Rio de Janeiro da data prévia servidores do INSS estão com mais disponibilidade de rede porque de dia eles ficam caindo é retrabalho então as pessoas trabalham perderam a jornada elas trabalham de dia e trabalham de madrugada para poder atender essa produtividade maluca que está adoecendo a todos nós nós queremos quero deixar aqui muito claro mas infelizmente essa não é a vontade eu acho do nosso governo obrigado deputado e a todos obrigado Luciano quero agradecer a tua fala e dizer que tira o chapéu com certeza e mais uma vez reafirma a importância do trabalho desses poucos servidores que estão ali abnegados no INSS poucos que eu digo porque tem poucos porque nós precisamos mais de servidores e a tônica dessa audiência últimas duas falas Adriano Geus Leuchter ele é secretário geral e diretor de políticas sociais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina a FETAESC e em seguida a Viviane Pérez para a gente poder encerrar fazer os encaminhamentos Adriano com a palavra também se puder ficar nos três minutos seria ótimo no máximo cinco obrigado deputado bom dia a todos que nos ouvem ou pela audiência de forma virtual quem nos acompanha nas mídias sociais então dizer que de fato a partir das contribuições dos nobres colegas das dificuldades apresentadas para o auxílio-doença dizer que já foi colocado pelo pelo Diego também na questão dos segurados especiais eu gostaria de reforçar um pouco mais isso já que é o público que a gente ajuda auxilia diretamente junto aos nossos sindicatos de trabalhadores rurais dizer que essa questão do auxílio-doença para a área rural ela tornou-se mais burocrática ainda e com muito mais dificuldade do que para a área urbana tendo em vista que a análise do direito para a seguridade especial ela parte de documentos que dependem de interpretações do segurado e do servidor que vai estar lá analisando isso e quando diferentemente da área urbana que tem contribuições tem outras formas que podem estar sendo essa comprovação hoje quando o segurado consegue essa esse auxílio essa perícia presencial que depende até as 21 horas do resultado do médico perito e que de fato não deveria esse benefício ser indeferido antes de cair para uma exigência dos documentos que comprovam a sua condição de segurado especial não é isso que está acontecendo normalmente já indefere diretamente por falta de qualidade de segurado especial visto que não teve nem oportunidade de entregar essa documentação inclusive a gente já fez várias reclamações e manifestações tanto com a superintendência quanto a nível nacional para a questão de que pudesse mudar esse fluxo que foi colocado esse fluxo foi colocado esse fluxo e que de fato para a área rural para o momento que a pessoa está debilitada ele no mínimo tem que ter duas vezes ao INSS para conseguir o seu direito então isso é algo que já reivindicamos também mas é importante que possa isso detonar em mais áreas em mais lugares para que isso possa ser resolvido o quanto antes também gostaria de dizer que essa questão do meio digital ele teve seus benefícios porque tem a questão que muitos processos eles acabaram eles acabaram saindo de forma muito mais rápido porém tem alguns que parece que entram no limbo que eles foram concebidos mas não tem a carta de concessão não tem o papel não foi implementado como eles dizem internamente no INSS e que às vezes passa meses e meses que esse benefício aparece como concebido mas não aparece para ele receber então são várias questões que tem esse meio digital que precisa ser melhorado eu acho que tem que tem que evoluir nessa questão nem todos tem acesso ao meio digital e na área rural isso é mais forte ainda mas para as pessoas que tem acesso se esse serviço for de qualidade pode ser que desafogue o Luciano falou ali do esforço que eles fazem eu não sei se é mais trabalho para eles analisar documento físico analisar tela do computador se é mais fácil ou menos fácil mas eu sei que tudo isso para o segurado se ele tem acesso consegue fazer dessa forma perfeito porém o atendimento presencial é fundamental existe pessoas que tem muita dificuldade e tem culturalmente nenhuma facilidade com a questão digital e gostaria daquela conversa olho no olho colocada pelo servidor enfim então isso tem que ter essas duas modalidades acredito eu e uma questão que nós já levantamos até a nível nacional e que nos tem preocupado bastante e que eu sei que não é diretamente com o INSS mas tem a ver com o banco de dados nos parece que houve um certo vazamento desse banco de dados do INSS pelo fato da quantidade de pessoas oferecendo empréstimos consignados a pessoas que ainda nem souberam que estão aposentadas elas nem souberam ainda que estão aposentadas enquanto tem pessoas e financeiras oferecendo já empréstimos consignados para elas então a gente suspeita e de fato falamos isso o INSS disse que o banco de dados é com a data prévia que não é digamos assim diretamente ligado a eles mas que nos preocupa também essa fonte de informações se houve de fato precisa até por essa lei geral de proteção de dados ainda fortalecer mais esse sigilo visto que tem penalizado muitos muitos dos nossos agricultores tem recebido simplesmente um crédito em sua conta sem saber de onde veio e daqui a pouco isso gerou um crédito consignado que eles não assinou em lugar nenhum não houve essa demanda e depois para estornar esse valor é um trabalho tremendo então assim a questão acho que é um dado a mais para a gente incluir aqui os demais assuntos acho que os aspectos já foram bem elencados aqui de falta de tem poucos servidores de fato a gente admira admira o empenho dos servidores inclusive nas reuniões que a gente tem eles pedem para a gente ajudar a cobrar que pudesse ser feito mais concursos enfim para ter isso mas de fato acho que a lógica a lógica infelizmente central não é essa de querer dar um bom resultado então obrigado pela oportunidade também obrigado Adriano muito importante suas contribuições inclusive essa questão aí dos empréstimos e acho que agregou bastante essa tua colocação última fala Viviane Pérez Secretária de Políticas Sociais Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Trabalho Previdência e Assistência Social com a palavra Viviane também bom dia a todos e todas saúde o deputado Sareta já todos os presentes aqui nessa audiência e os que nos assistem é um tema extremamente relevante que a federação que o centro também compõe estamos debatendo lá desde do início desse processo entendendo que passa a ser alterada a forma de acesso da população ao INSS e os processos de trabalho o Luciano relatou o índice de adoecimento a gente tem um assédio moral institucionalizado por cumprimento de metas no INSS que tem adoecido os servidores e isso tem restringido e eu digo até violado o acesso das pessoas ao INSS já foi colocado diversas falas vou tentar não ser repetitiva mas trazer um dado importante a gente tem a maioria das pessoas que conseguem acessar o INSS recebem um salário mínimo ou um a dois salários mínimos em 2016 por exemplo 52% da população que acessou o INSS foi com benefício de um salário mínimo e 32% de um a dois ou seja a gente está falando de 84% da população que ganha de um a dois salários mínimos e é uma população que certamente não vai ter acesso às plataformas digitais não vai saber manusear e muitos ainda a gente tem uma legislação previdenciária extremamente complexa não conseguem nem entender a legislação previdenciária a documentação que tem que apresentar então assim fundamental ressalto fundamental a necessidade de atendimento presencial muitos aqui colocaram sobre a perícia médica dizendo da dificuldade do resultado e aí eu sou trabalhadora do INSS estou no atendimento nas agências atuo aqui numa agência do Paraná sou assistente social e sei muito bem como que está esse processo com essa lógica de filas que também já foi colocado aqui e de criação de tarefas onde cada processo tem tarefas que vão para uma fila de qualquer lugar do país após a realização da perícia não tem um servidor ali para fazer o procedimento administrativo na agência e o que é feito esse segurado esse trabalhador tem que ligar no 135 e pedir fazer uma solicitação de um serviço de uma resolução pós-perícia e isso também vai para uma fila que em muitos lugares demora de 30 a 45 dias então assim esse trabalhador nem sabe que tem que ligar no 135 nem sabe que tem que pedir esse serviço ou seja o formato que está sendo instituído implantado e cada mês mais aprofundado as plataformas digitais do INSS ela vem no processo de burocratizar o acesso e restringir direitos então em 2020 a gente tem 90% da população com esse perfil que ganha de um a dois salários mínimos já reflexo da contrarreforma da previdência que diminuiu drasticamente os valores dos benefícios e aí eu não posso deixar de colocar aqui que isso se aprofunda se estava ruim estamos discutindo do caos há uma tendência de pior ainda mais a forma que o INSS vem implementando jogando cada vez mais os servidores para o teletrabalho há uma pressão adesão a programas de gestão e isso eu classifico aqui como assédio moral institucionalizado há essa pressão interna de que os servidores passam adesão na perspectiva de extinguir jornada e trabalhar por metas e a gente está falando de um trabalho de reconhecimento do direito e isso tem se aprofundado nós temos aí uma nova lei focada no benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência pessoa idosa a gente está falando de uma população extremamente vulnerável que não tem acesso muitas vezes a colocar 10 reais de crédito num celular está sendo implementado assediando os profissionais que atuam na avaliação da deficiência desse benefício para fazer esse atendimento por teleavaliação social eu sei que foi colocado aqui por duas pessoas eu acho que colocou a questão da teleperícia mas isso não vai aumentar o número de perícias o que vai é limitar o acesso das pessoas dado esse perfil de população que tem e a teleavaliação social ela não vai garantir sigilo profissional nesse atendimento é avaliado diversas questões a gente está falando de uma avaliação da pessoa com deficiência previsto na convenção internacional com caráter constitucional e a proposta nós temos aí 10% dos benefícios represados de prestação continuada que estão aguardando uma avaliação o resto é perícia médica e a maioria é procedimento administrativo porque não temos servidores então não vai se resolver nós temos a maioria dos assistentes sociais que retornaram atendimento presencial mais 70% então mas a lógica da implantação da teleavaliação é que nós os assistentes sociais e poucos servidores que estão aí cumprindo a exigência somos o que sobrou no INSS praticamente poucos servidores os assistentes sociais que estão aí no atendimento da reabilitação e da avaliação social a perícia médica que não mais está no INSS colocar esse atendimento na forma de teleatendimento é fechamento das agências ainda mais é essa lógica o INSS já anunciou em reuniões com a federação que existe uma proposta de reestruturação que eu vou chamar aqui de desestruturar ainda mais a política de previdência que é fechamento das agências em grande escala e a gente virar uma regional em cada estado é essa proposta do INSS então assim fundamental esse debate além disso quero colocar aí as questões das revisões não posso deixar de falar bem rapidamente temos processos de revisões acontecendo em plena pandemia isso é perverso com a população que tem que não sabe nem entender o porquê que seu benefício está sendo revisado e isso tem uma tendência a se aprofundar ainda mais coloco aqui como um encaminhamento de que nesse período de pandemia que não haja revisões além de reforçar vários encaminhamentos que já foram colocados da necessidade de melhores condições de trabalho para os servidores da realização de concurso público que é fundamental não se resolverá problemas estruturais sem mexer sem resolver problemas estruturais e um deles e o principal é a realização de concurso público muito obrigada e parabenizo mais uma vez essa audiência pública muito obrigado a você Viviane Pérez pela sua importante contribuição a todas as falas também vamos aqui em função do tempo eu vou tentar sintetizar aqui todos os encaminhamentos não sem antes mais uma vez me referir a todos que estão acompanhando inclusive pelo YouTube faço uma referência aqui em nome do presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba o Diego Bairros que também está acompanhando falando inclusive que os municípios estão absorvendo tendo que absorver alguns serviços do INSS até de informações e tal já tem sobrecarga então essa não é uma função isso tem que ficar a cargo realmente do INSS em relação aos encaminhamentos os encaminhamentos são a proposta que a gente está fazendo é encaminhar então documentos aos órgãos responsáveis ao Fórum Parlamentar Catarinense ao INSS agora esse novo Ministério do Trabalho e Previdência acho que é importante incluir o Ministério da Economia questão de concurso público por exemplo é chave algumas questões a gente não vai encaminhar para todos que são específicas mas de maneira geral melhor estrutura interna a questão do data breve da internet da intranet dessa comunicação desse fluxo dessa rede de atendimento a questão do concurso público mais servidores mais abertura de concurso público para ter mais servidores não adianta pedir agilidade de deixar esses pouquíssimos servidores que estão lá não tem mais o que sugar desses tem que mais concurso público a questão da abertura de agências com atendimento presencial a não ao Fórum especialmente ao Fórum Parlamentar Catarinense a não aprovação ao substitutivo do PL 3914 pela questão das perícias que é muito lesiva ao segurado colhendo o acesso à justiça me parece que esses foram os encaminhamentos vamos ver aqui mais algum encaminhamento que o INSS invista em divulgação e conscientização dos segurados contra as suas ferramentas digitais então divulgar essa questão treinamento e das ferramentas digitais eu acredito que está mais ou menos aí eu só assim só abro se alguém tem algum encaminhamento que eu não citei por gentileza para acrescentar aqui para a gente poder fazer o encerramento estamos no último minutinho aqui possível da manutenção da agenda questão da telemedicina deputado acho que valeria a pena ok ficou um pouco polêmico aí eu acho que a gente teria que aprofundar essa questão da telemedicina mas vamos deixar como encaminhamento também essa questão da telemedicina de avaliação e de possibilidade também mais algum? eu acho que deputados independente de qualquer coisa é importante ressaltar no documento que o INSS não apesar de convidado não esteve presente porque isso é uma dificuldade que nós servidores e qualquer entidade eu acho que sindicato trabalhadores rurais quando pretende ter acesso a algum dado do governo na área de previdência ou que a previdência compareça para debate nós inclusive estamos tendo muita dificuldade inclusive para a direção central lá de conversar com eles e continuar apontando tudo que foi levantado aqui então acho que é importante ressaltar nos documentos que foram convidados e não estiveram presentes novamente obrigado Luciano realmente você veja se não fala com essa representatividade aqui imagine com o segurado lá que está pedindo uma auxílio doença para conseguir no final do mês lá comprar comidinha para levar para os filhos em casa doutora Lisiane em seu nome eu agradeço a todas as mulheres que participaram foram muitas não só aqui nas falas mas também no youtube doutora Lisiane doutora Viviane a deputada Angela Min e em nome do Luciano Matusalém o Edson Adriano Jorge Vitor Jandir nossos deputados também doutor Diego enfim a todos vocês que participaram pelas brilhantes contribuições o nosso apelo ao governo federal ao INSS aos ministérios para que possam olhar essa questão dramática que vivem os segurados da previdência social não dá para continuar com esse discurso de desmonte do Estado do Estado brasileiro das nossas instituições esse discurso de que tem servidor de sobra não tem se tiver em algum outro lugar mas não é no INSS precisa mais gente precisa concurso público nós estamos falando aqui de gente que necessita ter os seus encaminhamentos para ter a sua subsistência garantida isso que nós estamos falando não estamos falando aqui de privilégios e de nada disso portanto é fundamental a sensibilização para a resolução de todas as questões que aqui foram levantadas Edson mais uma vez muito obrigado a vocês aí também um grande abraço a todos está encerrada presente audiência pública e aí e aí e aí Obrigado.